Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento, instala o supermercado. Sua família merece o melhor. Você está com a TV Pinhuí e a TV Pinhuí agora está com a clínica Doutor Atende. Está começando a sessão Você Pergunta e o Doutor Atende. E o doutor João Bosco Ribeiro traz um último alerta sobre os cuidados com a criança e o idoso agora que o inverno se aproxima. Doutor João Bosco hoje alerta para a questão do agravamento dos problemas cardiovasculares com a chegada do frio. Muita atenção, portanto, é hora de tomar cuidados especiais com o vovô e com o netinho. Diz aí, doutor JB. Você Pergunta e o Doutor Atende. Oferecimento, clínica Doutor Atende, atendimento médico para todos. A gente entra agora nas questões cardiovasculares. Então, é no frio que as pessoas têm problemas maiores de AVC e de infarto. No frio, para manter a temperatura do corpo, as pessoas, naturalmente, a pressão vai aumentar das pessoas. A pressão, o fluxo sanguíneo, no intuito de aumentar a temperatura do corpo, vai acontecer isso. Então, os exames de rotina, os exames para aquelas pessoas que são hipertensas, os cuidados que tem que ter, os cuidados com atividade física. Deve-se fazer atividade física, mas sempre bem acompanhado, com moderação, principalmente na época do frio. Cuidado com as alimentações, porque é nesse momento que quem tem problemas cardiovasculares, e aí inclui problemas, principalmente da pressão, tem que ter um certo cuidado. Gente, então fica aqui o meu agradecimento. Agradecimento, agradecimento pelo sucesso que estão sendo os nossos vídeos aqui, juntamente com a Piuí na TV, uma parceria de muito sucesso. Muitas pessoas curtem, muitas pessoas estão compartilhando. Qualquer dúvida, inclusive, sobre a questão das doenças de inverno, acessar a nossa página no Facebook, tem todas as informações, todas as doenças principais. Ali vem, de uma forma sucinta, explicando direitinho, explicando como fazer a prevenção, que é muito importante, que a gente sempre bate nessa tecla da prevenção. E fica aqui meu agradecimento por tudo. Muito obrigado a todos. Você pergunta e o doutor atende. Oferecimento Clínica Doutor Atende. Atendimento médico para todos. Atendimento médico para todos.